Carlos Del Rios aponta o sucesso. Bem amigos do Musicamp, aqui é o Carlos Del Rios de Foz do Iguaçu. As três músicas mais tocadas na terra das caparatas são Vesteira com Bob e Robson, Abandono com Carmen Silva e O Ideio Prisioneiro com Mococa e Paraíso. Ela passa muita energia e muita vida. Isso ajuda a fazer sucesso. Mas não é só isso. É talento, é sensibilidade, é Carmen Silva. A espera da felicidade, a ansiedade me faz chorar Por alguém que é importante que nesse instante tão longe está E a saudade do meu peito aumentou Sem você nada eu sou Já não suporto mais te esperar A noite cai e eu me sinto nesse abandono Deito na cama e não tenho sono Só em teus braços consigo dormir A noite cai e eu me sinto nesse abandono Deito na cama e não tenho sono Só em teus braços consigo dormir O amor de todo mundo chega Que bom seria ver você chegando É por esse momento É por esse momento que há muito tempo estou esperando É madrugada, é mais um dia que vejo surgir Você distante não pode ouvir Os meus murmúrios sempre lhe chamando É madrugada, é mais um dia que vejo surgir Você distante não pode ouvir Os meus murmúrios sempre lhe chamando A noite cai e eu me sinto nesse abandono Deito na cama e não tenho sono Só em teus braços consigo dormir A noite cai e eu me sinto nesse abandono Deito na cama e não tenho sono Só em teus braços consigo dormir Índia, sucesso de Cascadinha e Ana É um fenômeno, uma curiosidade dentro da música sertaneja Índia é uma guarânia paraguaia Que chegou no Brasil há mais de 40 anos Chegando aqui, aclimatou-se tão bem dentro da música sertaneja Que hoje é considerada um dos maiores sucessos sertanejos De todos os tempos Para interpretar Índia Convidamos dois estranhos no ninho Um casal perfeito Uma dupla maravilhosa Jane e Herondi Índia com os cabelos, com os ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios e rosa Para mim sorrindo Que a dor se meguice deste seu amor Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Que a dor se meguice deste seu amor Que a dor se meguice deste seu amor Sperra que prote...